Entenda por que Deus rejeitou Saúl. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. Saúl foi rejeitado por causa de sua rebeldia e falta de arrependimento. De muitas maneiras o primeiro rei de Israel transgrediu a lei de Deus, desprezou a vontade do Senhor e fez aquilo que era mal aos olhos dele. Por isso ele foi rejeitado por Deus e outro rei foi ungido para ocupar o seu lugar. Antes de ser rejeitado por Deus por causa de seus próprios pecados, Saúl era um homem privilegiado. Ele vinha de uma família de posses e fisicamente era um homem forte, saudável e o mais formoso dentre os israelitas. Sua reação ao saber que seria ungido o rei de Israel demonstra que Saúl também era pessoa humilde. Ele não se considerava digno de reinar sobre o povo de Deus. Além disso, naquele tempo Saúl era uma pessoa preocupada com sua comunhão com Deus. Ele foi usado pelo Espírito do Senhor para fazer grandes coisas. Quando os filhos de Belial o menosprezaram, ele não agiu por conta própria, mas se calou confiando no propósito divino. Em primeiro lugar, a rebeldia de Saúl se revelou através de sua impaciência. No contexto da batalha dos israelitas contra os filisteus, o profeta Samuel o instruiu a esperar por ele antes de iniciar comandos. Qualquer ofensiva, pois primeiro era necessária a apresentação de sacrifícios e ofertas a Deus. Mas quando Saúl percebeu que estava perdendo seu exército enquanto esperava pelo profeta Samuel, ele mesmo ofereceu o holocausto ao Senhor. Sem dúvida essa foi uma atitude que demonstrava sua falta de confiança na soberania de Deus. Quando foi repreendido por Samuel, ele não assumiu sua culpa, mas tentou apenas se explicar. Em segundo lugar, Saúl fez um juramento tolo que quase custou a vida de seu próprio filho. Se não fosse a intervenção do povo, Saúl mataria Jônatas por causa de seu voto insensato. Em terceiro lugar, no episódio envolvendo os amalequitas, Saúl foi rebelde à ordem de Deus. Deus ordenou que os israelitas não poupassem ninguém dos amalequitas, pois aquele povo era alvo do juízo de Deus, por causa de seus grandes pecados. Tudo deveria ser destruído. Mas o rei Saúl não obedeceu plenamente à ordem do Senhor, e poupou o rei Amalequita e os melhores rebanhos daquele povo. Quando foi cobrado pelo profeta Samuel, Saúl ainda tentou fazer de sua desobediência um motivo de culto ao Senhor. Naquele dia ele soube que Deus o tinha rejeitado.